Oi gente, esse é o Brincando com a Naná Hoje eu vou abrir as minhas surpresas Que é o da Play-Doh Eu vou começar com esse daqui Gente, olha Tô aqui Tô aqui Eu vou abrir Gente, é a Ana congelada Ela fica de... Eu acho que ela fica de perto Ela fica assim Aqui A Ana Vamos abrir aqui Mais um ovo É diferente Abre aqui 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 Vem também Uma chuquinha Que é do Olaf e da Elsa Ó Tem essa figurinha Vem a balinha E vem esse Nascimento de cabelo Ó Eu vou abrir agora esse Abre aqui Abre aqui Opa Gente Gente É o ovo Da série 2 Vamos ver Abre aqui 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 Tem também Uma grita Ai Gente Tem Tô sendo alguma coisa Hein Vamos ver E os jogos, eu não vou abrir o primeiro mês Coloca a boca para baixo Gente, rolava de novo Gente, meu Deus Só vim, só vim de novo, repetido Meu Deus do céu, quase repetido A Mari Que bonitinha Vou deixar aqui Agora Eu vou abrir esse daqui Mais um ovo do Shopkins Gente Agora Eu vou abrir esse daqui Ai, gente Eu não sei Eu acho que essa é uma banqueca Tá bem, gente Que tá aparecendo Agora vamos abrir o último Vamos ver qual é Eu tô muito satiado Ah, tô conseguindo tirar Aqui Aqui, mais um ovo Aqui 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 Eu adorei Agora o último Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sorteado O que eu ganhei Eu ganhei Isso daqui Isso daqui A Juquinha Da Juquinha E do Olaf Algumas balinhas A Ana A Ana É a Mari Aqui Aqui Mais um Olaf Ó A Passabella Ela é outra Ela é rara Ela também Ela também é rara Ela é outra rara Ela é comum Ela é comum Ela é comum Ela também é comum E se vocês gostaram Clique no joinha Se inscreva no meu canal E deixe assim nos comentários Beijo na Dananinha